Ela se cega com o brilho dos meus feno Quer se embalar com o meu jeito e minha vivência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei Mas não me responsabilizo pela sua imprudência Fica de quatro na cama, quer tapa na rabo, eu bem Vai te majucar, ele vai te majucar Vai te majucar, ele vai te majucar Vai te mal Fica de quatro na cama, quer tapa na rabo, eu bem Vai te majucar Ele vai te machucar Ele vai te machucar Ele vai te machucar Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito Peito DJ Uber Porra